As teias e as bandeiras, preparem-se para atirar tudo que tiver Tô negociando, um ouro vem na minha mão, sempre existe prata Eu já carrega munições, se é fogo na espada Julgados e tão sem perdão, você nem percebe quanto o ar mudou ou não Esse é o tripo, eu já segura que é dinheiro e põe o ar, te pega explosão E já vem de caixão, é rápido, segura a emoção Tentaram levar o meu trono, mas eu sempre falso escuro Eu sou considerado rei de todo ladrão Tipo maldição, tipo da nação, segura e toma raiz de canhão Sarafato no entrama contra mim, agora tudo que ela pode afundar com toda sua ambição TF Graves, você pode chamar E eu tô batendo muito mais do que tu pode tancar Cê sabe que o navio do velho corvo eu fui tomar E águas de sentine é minha e eu vim só buscar One Piece Sabe que eu só quero farmar De jeans Doze mares demais pra navegar E eu fiz de um 10 a prata pro navio upar E agora não foge, tá chovendo fogo E o cheiro de pólvora invade sua mente como a água afunda Todos esses navios, esses são anafragios Já segue esse fio que eu preparei e andi pelo caminho É flamejante, então me chame de Kikura O meu trono é o mais brabo, quem não quer? Tô talhando esses ossos, sabe né? Estourador de assassinos no meu pé Preparem o canhão principal Mate ou morra, eu vivi em sua vida toda Solte o Leviathan, barragem de canhão E a coletora guia o ouro até a minha mão Mate ou morra, eu vivi em sua vida toda Solte o Leviathan, barragem de canhão E a coletora guia o ouro até a minha mão Com alto escudo eu colherei a essência dos que me traíram E como tudo eu volto como aquele que puxou o gatilho Eu suspiro os altos, eu tô fazendo tudo com os meus tiros E agora eu volto a vida com esse ruptor divino Eu tô fazendo alcançar, tudo aquilo que te trouxe Eu quis provar o pirata fantasma, vai vir te pegar Meu trono eu vim retomar, meu trono eu vim retomar São homens a uma maré, não vai perdoar Quando eu vir te cobrar, e agora tudo que te resta é afundar Em frente meu marujo As chamas ou as profundezas podem clamar por mim As profundezas chamam Tragam artilharia pesada Mate ou morra, eu vivi em sua vida toda Solte o Leviathan, barragem de canhão E a coletora guia o ouro até a minha mão Mate ou morra, eu vivi em sua vida toda Solte o Leviathan, barragem de canhão E a coletora guia o ouro até a minha mão Eu lhes concederei seu desejo de morte Tchau 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 Tchau